Pega aí câmera, essa soltura aqui que ele vai se perder rapidamente Hoje na aventura do Hinaldo, o caçador de serpente Vamos fazer a soltura de um réptil que eu admiro e gosto bastante Que é o nosso cagado da lagoa Antes você está vendo aí a linda e boniteza, imagem desse rio bacana Aqui é um rio que marca a história para mim Porque aqui eu já soltei jacaré, aqui eu já soltei jiboia E praticamente é uma ótima e boa lembrança para mim aqui Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse lindo animal aqui Bacana, esse réptil maravilhoso que eu amo muito, gosto bastante Isso que ele está fazendo aí é para se defender Claro que se você botar o dedo a dor vai ser horrível Eu não sei se esse camarada tem uma força enorme E claro com certeza eu acho que ele vai causar um estrago aí no seu dedo Olha só, isso é tudo momento de defesa Esse aqui que eu estou fazendo aqui é uma ótima maneira de você pegar esse camarada Por que? Para você não se machucar com essas garras aqui dele Então você faz assim como eu estou pegando aqui Que ele vai mexer aí as patas dele Mas não vai chegar aí a atingir você Pode até que chegue, mas vai ser meio difícil Esse camarada já está aqui galera Há muitos anos, junto com as tartarugas Como a gente sabe, há milhares e milhares de anos Os réptil eles estão aqui na terra Esse camarada ele pode, a fêmea na verdade Ele coloca aí de 14 a 16 óbvios Diferente das tartarugas que botam mais Esse camarada galera se alimenta de peixes Se alimenta de peixes na água O que é que acontece? Estou aqui nesse rio Mas esse camarada ele não apareceu Não foi pego aqui É, o que é que aconteceu? Devido ao tempo chuvoso Há rios por aqui Que na verdade não rios São apenas poças de água Que se formam pela chuva Aí o que é que acontece? Esses camaradas Por estar lá O rio acaba enchendo E esse camarada acaba aí Devido a enchente saindo Então esse camarada foi E apareceu Bem na porta da minha casa Não que tenha lago lá perto da minha casa Apenas Um pouco distante Um pouco perto Olha só Se você não pegar Ele deu uma arranhada aqui em mim É agressivo Não é agressivo Isso aqui Não é agressividade Quem acha que isso aqui é agressividade Vai estar mentindo O que ele está fazendo aqui Não é uma forma de agressividade Ele é um animal que não é agressivo Porém é um animal que quer se defender Porque eu estou pegando ele aqui na mão Como ele é um bicho Que fica dentro d'água Não é costume dele estar vendo ser humano Então Quando ele vê aquela pessoa E a pessoa pega ele Acaba ele fazendo essa movimentação dele aqui Para quê? Para mostrar que é brabo Para a pessoa largar ele Isso é que esse camarada faz Se você encontrar Um animalzinho desse Lindo Maravilhoso Aqui entre nós Tem gente que pega para comer Mas eu sugiro a você Para não fazer essa mesma coisa Não pega um animal desse maravilhoso Para tentar matar Para comer Só para comer Se alimentar Não Deixa esse camarada viver na natureza Pois representa Uma linda história Aqui No meio ambiente Esse camarada Que é o cara de água Lindo animal Deu uma arranhada aqui em mim de novo É um animal bacana E Vamos fazer a soltura dele aqui E dei para o câmera Eu quero pegar essa soltura maravilhosa dele Aqui entrando Eu mesmo entrando dentro dessa água Tem gente que fala Pô você é doido Cara E tem jacaré Que cobra Mas eu amo estar aqui Então Câmera Pode aproximar um pouco mais Que Não precisa ficar com medo Que não tem jacaré Tente chegar mais ou menos até aqui Que eu quero que a câmera Pegue a soltura dele aqui Tira essa andada Meu câmera Opa Vamos pegar aqui A soltura galera Do nosso amigo aqui Pega aí câmera Essa soltura aqui Que ele vai se perder Rapidamente Olha lá galera Embora Bom Como vocês viram aí no vídeo Nosso amigo voltou para a água Quero falar para vocês aí do canal do meu amigo O admirador dos animais Um canal especial O link do canal dele vai estar na descrição lá Quero falar do meu amigo do Ares Ares animais também Vai estar na descrição São dois caras Arretados Que faz vídeo Maravilhoso Tira a onda Faz tempo que eu não tomo um bonezinho de rio Então pessoal Tira uma foto minha aí câmera Por favor Essa beleza aqui Essa beleza aqui Da natureza Que lindo Então é isso galera Mais um vídeo aí do Inaudo Caçador de serpente Libertando Mais uma vez Um animal Para a natureza Esse é o meu trabalho Que eu amo E gosto de fazer Mesmo que as pessoas Fiquem me criticando Muitas vezes aí Mas esse é o meu trabalho Então Eu vou dar esse último mergulho E Até o próximo vídeo Com o Inaudo Caçador de serpente Eu vou dar esse último mergulho Eu vou dar esse último mergulho Eu vou dar esse último mergulho Eu vou dar esse último mergulho